Eu tenho equipe também, aqui ó Amém! Não vá, amor! Eu tenho que chamar o Deus e que chamar o próprio eu mesmo. Fale que eu não estou entendendo! Fala que é para mim embora! Tem lugar que eu, nem que ele, é melhor que isso, não é que eu lê Você não estou chamando a polícia. Não está polícia, não é ma, eu! E fala que o MEGEM não é meu lugar, não! Vamos falar mais, vamos falar mais, se Deus quiser, se o pastor quiser, se os irmãos da teoria tiverem essa oportunidade, vamos escolher alguém para trazer uma palavra nessa noite. Vamos falar mais o que vai ser, vamos falar mais a palavra, vamos falar mais. Os olhos estão sempre passando a gente gosta. Os olhos são lindas que estão a gente esplazando. O que está lá, é bom, tá aí, porque faz muito. O trem de rapa, não a gente tem ido. O resgate, o que é que é que é só a vida, por isso é igual. Mas é igual a vida, porque é um problema de rua. É uma vida melhor, não é uma vida melhor, não é uma vida de rua. eu não vou acertar, tuve, ir em casa, fico, ok, Nunca vou acertar eu o melhor para estar na house. E o que eles vão acertar? Porque eles vão acertar. Todo mundo vai ter. Eu quero acertar a unha senhora de fazer. Então, eu posso ir embora com a mão. Eu vou acertar o rosto, eu vou acertar na casa. é해야... não é algo muito... não é mais o que... mas o que vocês vão dizer... é o que vocês forem vem. O que vocês vão falar? Os dois ACMES são identificar. Eu vou falar do que você conversa. O que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo? Você está entendendo. Eu perdoe o que vocês estão vendo. Eu perdoe o que vocês estão vendo. É o que vocês estão ver as pessoas que estão vendo. Pré heighta ao interior Plante mudou a That area Plante de óleo Funcídio все campo de computação Plante de óleo Plante de óleo My cambio Venha se transforma Ita kau 단 de gravaça E Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. ative o sininho. Se inscreva no canal e 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 ative o sininho. Vai ter que ficar lá, vai ter que ficar aqui e itinerada que foi oesse Unas pessoas vão E我的 senhora? Osmai menungam qu E tem a ver Ele tá chegando a recorrer! Ele tá chegando pelo tempo! Ele vai ver isso lá! E ele tá chegando, o tempo! Tanto que. Ele tá chegando o cara! Ele tá chegando pela leitura de Deus do céu! Ele tá chegando às pessoas com ele para o que eu amo! Ele tá chegando às pessoas com os filhos! Você pode aceitar o que faz? Eu tenho queаковar um pouco agora. Eu possoro ir ao nosso trabalho ainda e aquilo não algumas pessoas! Nosso meu corpo é o diferente do jogo! Nosso meu moteiro é o jovem do jogo! Não tem uma vontade de fazer! Não tem um lume para mim! Não tem um boxeiro de ног Ram! Licar das barreiras é o meu velho. Não tem um uso de серьga asleep! Doguevi seus bons jogos, representatives! Exata a escolha do meio de 아니야! É porque eu não sei, eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu não sei, eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu não sei. é uma palavra que Deus vai ser aleatória para schaffen. Eu não tenho mais de março, mas não tenho mais que fazer, não tenho mais de frutos. Não tem uma palavra de Deus. Eu pergunto-me com a rapaz dessa pessoa. É uma palavra de Deus. Não é só que eu saio entre as pessoas, não tem um momento que eu vou fazer uma palavra. Não tem um momento que eu vou fazer, O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é? O que é o que é o que é o que é? Eu, eu te amo. É o que eu vou fazer, eu fiz a água do Silêncio, e que eu vou tomar a sua própria. Eu, eu não vou fazer com a bomba. Eu tenho que fazer uma ideia do que eu tenho aqui vida. Fazendo, e aí estou aqui um pouquinho antes de ver o que eu tenho, eu tenho um livro antes de falar, que eu tenho um livro antes de falar, que eu estou aqui. Eu não estou aqui a gente que tem que dizer uma viva, nessa coisa, eu não acho que a gente não deixa a gente que não tem nada. Eu não tenho nada direito. . . . . Do lado profundo, do lado profundo. Ou no salvo a cor das duas deus pedigões da vida. E a virtudes, mas o que mais me informa, é de poder, que tens para trás de meu próprio, Atrasada pela paz, não é, não. Eu digo que para a paz não é que trocava de alma. Quando eu entrei aqui já caminhei para o Pedro da Júlia. Jesus não de cara lá na palavra da esquerda. O que a gente tem que ficar com o Guapo aí? Eu entendo tanto. Por quê? Porque eu sei que é porque eu não tenho mais fé. Não estou fazendo a perda de energia. E quando eu estou fazendo a perda de energia, quando eu estou fazendo o seu palco, eu estou fazendo o seu palco não é, mas eu estou fazendo a perda de energia. Eu não tenho nada de energia. Vamos... Queremos ficar aí pra você que consegui ficar aqui em verdade. Pode parar de fazer algo de errogantio. Não podemos fazer algo. Não podemos fazer algoknifko. Mas tem gente comosweise a gente au top do robão... ?' had sistemas que acabar com as reais por aí." Isso acontece mesmo, eu não consigo falar. Isso acontece mesmo. comonuts a dew made? Como que verdes cruzadas por lá no sul do é grande? O biga gente ali dos me manifestar maníac. O que que vem com a nariz de sootecia negação Фetbra têm sido rana de visita 0052 quanto formas de não perver som Holas Mayoras, Heu e Iu o Ebatesvza. Minha mãe 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 mãe, Scherm duxinha prático, Quso Noah Leite, quando o Sul Pai tooth fracas. E aí, Não é esse continue Já, Nós queremos Heus dormindo 수 subir Ah Okay, uje Obrigado.